E aí seus loucos, de boa? Então, antes de ir pro vídeo, eu queria mostrar pra vocês, pra quem ainda não conhece, a marca Poisoned. A Poisoned Clothing é uma marca alternativa, onde você encontra várias camisetas com estampas de banda, estampas com um aspecto mais brutal, assim, pra quem curte, né? Tem muita coisa massa, pessoal. Então, tem até camiseta do BTS, moletom do BTS, tem touca regata, shorts, tem um monte de coisa legal, pessoal. Então, se alguma coisa da Poisoned te agradar, você faz o seguinte. Na hora da compra, você coloca aqui no cupom ou vale Your Place. Colocando Your Place, você vai ter 10% de desconto. E lembrando que o frete é grátis para todo o Brasil em compras a partir de 200 reais. Então, é isso seus loucos, tudo mais sobre a Poisoned, link na descrição. E bora pro vídeo, então, e é nóis. Falô! Por que você está olhando pra mim assim? Não sei! Olha os narutas, cara. Olha esse demônio, cara. Ele parou. Ele parou bem na hora que eu comecei a gravar ele. Olha a piazinha do unicórnio. Cadê? Olha o unicórnio. E aí, Jesus? Ô, Rai, você está do quê? Era pra ser o ventrículo dos Jogos Mortais, só que ele então mancada com a peruca e a maquiagem que agotou por causa da chuva. O ventrículo, não. Jigsaw. Nossa. Ele é o ventrículo. Eu mesmo. Oi, Sa. Oi, oi, gente. E aí, porra. E aí? E aí, meu? Cadê a suruba? Boca! Não pode chover nessa porra. Caralho. Caralho, gente. Como é que está? Hã? Agora, daqui a pouco, você vai ver. Filma, olha aqui. Olha pra você. Olha. Tipo, agora sozinho. Esse dois, esse dois. Eu amo muito. Ai, que fofo. Waze. Carinha de folgado dele, cara. Hum, seu folgadinho. Não! Não! Ah, fez um e-campo, ó. Legal! O que que esse povo tá gritando aí, meu? Foda, eu acho que ele devia reganhar o prêmio, tá ligado? Esse Gabi soltando a voz. Nossa, a gente vai mandar no medaço. Agora vai mandar no medaço. Oi, isso não é o medaço. É o medaço. É o medaço. É o medaço. Vamos, Chag? Vamos! 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 Vamos cantar uns rock louco aqui, caralho. Cantar o quê? Uns rock. Que rock? Começar com BBB. Porra, pelo amor! Nossa! É papo, né? Daí não, daí não. Ô, Piá, bora fazer um documentário da 19, mano? Vamos fazer um documentário da 19. Aqui é a 19? É, filma esse monumento grande aqui, ó. Aqui simboliza, cara, o parto, o nascimento de toda a cena underground. De emo, hardcore, cinekid, from OK, os metaleiros, punk. Aqui é, cara, a catedral, tá ligado? Do bagulho. Sabia, não? Aquele moleque lá é o touch note, ó. E aí, Piá? E aí, Piá? E aí, mano, sai. Ô, peraí, e aí? Tá chuva, mano. Ô, cadê o Trevor, mano? Não sei. O Trevor, o Trevor. Cadê o Trevor? Faleceu. Ah, tem ganho. Porra, a camisa não é a puxada. Não é a puxada. Ó, pessoal, na minha cidade não tem essa porra aqui. Mas eu gosto da minha cidade mesmo aqui. E aí, seus loucos, de boa! Então, seus loucos, nós estamos aqui hoje em Curitiba. O que está rolando aí hoje? Então, seus loucos, a gente vai filmar o rolê aí, filmar o que está acontecendo, mostrar para vocês e, sei lá, acho que é isso. É, tá bom. F***. Caralho! Caralho! Pia! Olá, Pritiba! Agora é a hora da quebraceira! FOOOOOI! 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 E eu sei que essa encabeça seja melhor, mas não... Fica de fuga. Por wir dar, Pritiba! Tanta gente! Contra! Tanta gente! Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não, não! Não, 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 não!